Música Amigas síndicas, amigos síndicos do outro Brasil Estamos aqui com o Rodrigo Melo Praia Bonita Resort Parceria com o Edilson Já de anos, como é que está aqui o evento, Rodrigo? Boa noite, é uma parceria fechada há três anos já É o amigo Edilson, empresário, empreendedor Consegue ver na frente as coisas, tá? Então aqui, é o Camarote Terceiro ano seguido, sucesso total Sempre juntos Carnazíndicos aqui pegando fogo Turval Lely chegando aí, né? Pegando fogo, né? O Canadá é um evento consolidado há quase 30 anos ou mais Eu não lembro mais Muito bom evento Teve que se reinventar devido às mudanças Quer dizer, você não tem nada com condomínio Mas pela confiança e pela credibilidade da amizade com o Edilson Você patrocina também o Camarote aqui, né? Não, com certeza A gente não é um condomínio Mas assim, o Edilson é um amigo de várias datas, né? Então assim, ele empreendeu, idealizou, nos convidou e a gente está junto sempre É isso aí Meu amigo, obrigado pela tua presença Uma grande honra ter você aqui com a gente, viu? Vamos se divertir aí, né? Eu que agradeço Tudo bom, boa noite Valeu, pessoal Fiquem com imagens aí de Turval Aqui no Campo Grande tem um cara que me fala Segura a peteca Não deixa ela cair Que a coisa que tá preta tá ficando pra lá devagar Mulher de maluco é doida da cabeça Nessa balada eu quero ver o que vai dar Eu vou de bike Eu vou de moto E avião sem paraquedas não vou me preocupar Só se que vou, não sei se um dia eu volto O importante é onde vou até risa É bola, bola Você diz que não namora Namora com a doida agora você vai Se paixão de doida é proibir agora Na praça caixa o homens, a galera é demais Essa galera é bala Essa galera é bala Aqui no Carnatal tem um cara que me fala Essa galera é bala Essa galera é bala No bloco minha praça tem um cara que me fala Eu vou de bike Eu vou de barco Eu vou de moto E avião sem paraquedas não vou me preocupar Só se que vou, não sei se um dia eu volto O importante é onde vou até risa É bola, bola Você diz que não namora Namora com a doida agora você vai Se paixão de doida é proibir agora Na praça caixa o homens, a percussão eu quero vir Essa galera é bala Essa galera é bala Aqui no Camarote tem um cara que me fala Essa galera é bala Essa galera é bala Aqui com o Duvalino tem um cara que me fala Essa galera é bala Essa galera é bala Aqui no Campo Grande tem um cara que me fala Essa galera é bala Essa galera é bala Também em Salvador tem um cara que me fala Uh!